E aí Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale Dia de jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo Em Açú, nem parece que é sexta-feira Empresas liberaram seus funcionários para ver o time brasileiro pela TV O comércio parou Mas nem todo mundo deixou de trabalhar para ver o Brasil em campo Então bandeira de um metro e meio, bandeira de um metro, bandeira de cinquenta centímetros e bandeira de trinta centímetros Tá vendendo bem as bandeiras? Tá, sim Graças ao meu bom Jesus, estão vendendo bem, bem, bem mesmo E tem corneta Faz um barulho com essa corneta aí A corneta tá meio murcha É, porque... É dessa noite que eu tô trabalhando aí Ah, no horário de trabalho a corneta não faz muito barulho não, faz na hora de torcer É, faz na hora de torcer, com certeza O vendedor, que também é torcedor, se revelou otimista com a seleção brasileira contra a Costa Rica Vai ser de 3x1 3x1? 3x1 O otimismo surtiu efeito Não foi bem como ele esperava Mas valeu a pena Felipe Coutinho e Neymar, no finalzinho do jogo, fizeram os gols e garantiram a primeira vitória brasileira no Mundial Quase na última volta do ponteiro Final, Brasil 2, Costa Rica 0 8x1 7x4